Olá, seja bem-vindo. Você tem dificuldade para criar suas miniaturas? Você não sabe qual miniatura utilizar? Eu tenho uma novidade para você que vai chegar em breve, tá? O YouTube já está testando uma nova ferramenta que chama-se teste de miniatura, teste AB. Ou no caso do YouTube, será um teste ABC. Você vai poder escolher três miniaturas. E diferente de outras plataformas, por exemplo, eu já utilizei muito esse teste ABC no site da Blaster Suite. Porém, paguei caro para ter essa ferramenta aqui. E ele testa só duas miniaturas. O TubeBerry também é assim. Ele testa duas miniaturas. Ele faz o teste ABC. O VideoIQ, que é outra ferramenta que tem essa opção, também faz o teste ABC. Só que essas três ferramentas, elas cobram muito caro para você ter acesso a esse teste. E o pior, elas testam apenas os cliques. Quantos cliques teve na visualização do vídeo. Porém, essa nova ferramenta do YouTube, você vai conseguir testar, não só quantos cliques você teve, mas a ferramenta vai testar também o what time. O tempo de visualização, quanto tempo a pessoa ficou no vídeo. Ou seja, de acordo com o YouTube, você vai poder testar três miniaturas diferentes. Tá? E você vai, além de testar, vai saber qual daquelas três miniaturas dão mais cliques e mais retenção. Porque você pode criar uma miniatura que chama atenção, a pessoa clicar no vídeo e acabar saindo. Porém, quando você escolhe a miniatura certa, a pessoa fica mais tempo no vídeo assistindo. Essa ferramenta é boa? Sabe para quê? Se ela funcionar nos vídeos antigos, e eu acredito que vai, você vai poder pegar um vídeo antigo seu, que de repente parou de performar. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho esse vídeo. É um vídeo sobre um cronômetro, um review. Então, eu posso vir aqui e colocar nos últimos 365 dias. Ele está performando normal. Eu não mudaria esse vídeo. Mas, se eu tivesse um vídeo que estivesse caindo a visualização, eu poderia fazer um novo teste de miniatura nesse vídeo. A miniatura A, a miniatura B, a miniatura C, fazer um novo teste. Claro, usar essa miniatura como A, e outras duas novas miniaturas. E aqui, vencesse, eu poderia trocar. Fazendo com que o vídeo antigo, que não está performando mais, tivesse visualização novamente. Então, eu vou procurar um vídeo antigo meu aqui, que não esteja performando. Que aquele lá está, né? Deixa eu procurar aqui, vídeos. Eu vou vir em vídeos no meu canal aqui, vou colocar mais antigo. E vamos supor que esse vídeo aqui, por exemplo, 10 dicas de lavar a louça. É um vídeo de 10 anos. Ele até morreu, eu acho. Vamos supor que esse vídeo aqui não estivesse mais performando, não estivesse mais tendo views, eu poderia simplesmente vir, editar, e testar uma nova miniatura nesse vídeo. Eu já mudei a miniatura desse vídeo uma vez, né? E poderia aqui, olha como é que ela era antiga, a miniatura antiga. Era isso aqui. Então, você podia vir aqui, vai aparecer, acredito que nessa área, e você vai poder testar mais duas miniaturas novas. Então, eu usava essa, ia usar essa, e usaria mais duas miniaturas. E é interessante isso. Por quê? Porque caso o vídeo estivesse caindo, ou parando de performar, como esse caso aqui, que ele já morreu, eu posso tentar ressuscitá-lo com uma nova miniatura. miniatura. Então, essa atualização vai ser uma boa, principalmente, para quem tem canal no YouTube, e não é tão fera em criar miniatura. Eu não sou o melhor do mundo em criar miniatura, também não sou ruim. mas criar miniatura é um trabalho realmente bem complicado e bem difícil. Porque não adianta só ter a miniatura mais bonita. Às vezes é preciso ter a miniatura mais chamativa. E esse teste vai ajudar a gente a escolher qual miniatura entre três é a mais chamativa. Eu gostaria de saber de você, o que você acha dessa novidade? Ela vai chegar ainda aqui no Brasil. Eu acredito que, de acordo com algumas informações, essa novidade vai acontecer a partir de 2024. Mas o YouTube já está testando essa função em alguns canais. Então, em breve, eu acredito que vai aparecer mais testes, e talvez aconteça aqui. Se acontecer no meu canal e aparecer, eu vou gravar um vídeo falando a respeito, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Se puder ajudar o canal, faça um pix aí, de um real, que você vai estar ajudando muito o canal. Eu vou deixar o meu pix na descrição. E se você quiser ajudar de outras maneiras, basta deixar seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Valeu! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí